A Sura das Constelações Em nome de Allah, o Misericordioso, o Misericordiador Pelo céu das constelações E pelo dia prometido E por uma testemunha e um testemunhado Que morram os companheiros do fosso No fogo cheio de combustível Quando estavam sentados a seu redor E eram testemunhas do que faziam com os crentes E não os censuravam Se não por crer em Allah, o Todo-Poderoso, o Louvável De quem é a soberania dos céus e da terra E Allah sobre todas as coisas é testemunha Por certo Os que provaram os crentes e as crentes em seguida Não se voltaram arrependidos Terão o castigo da jena E terão o castigo da queima In a que quem acreditam e fazia O castigo da jena Que poderiam ser Por certo, os que creem e fazem as boas obras terão jardins abaixo dos quais correm os rios. Esse é o grande triunfo. Por certo, o desferir golpes de teu Senhor é veemente. Por certo, ele inicia a criação e a repete. E ele é o perdoador, o afetuoso. O possuidor do trono, o glorioso. O possuidor do que ele quer. Chegou-te o relato dos exércitos. De faraó e do povo de Tamu. Mas os que renegam a fé, estão mergulhados no desmentir. E Allah os está abarcando por todos os lados. Mas este é um Alcorão glorioso. Registado em tábua custodiada.